Essa é uma Volkswagen Amarok 2016 4x4 turbo diesel, uma picape muito legal que eu vou te mostrar a partir de agora. No vídeo de hoje a gente vai falar do espaço interno, conforto, lista de equipamentos e do acabamento aqui da Amarok. Vocês vão ver que o negócio é meio polêmico, mas vamos começar aqui pela frenteira da Amarok 2016. E chegando aqui na frenteira da Amarok, a gente tem uma frenteira muito bonita, um carro muito bonito, pelo menos eu acho um design assim ó, conquista as pessoas, tá? O pessoal compra o carro por ser bonito e a Amarok aqui vende muito por isso também. Mas vamos falar aqui do motor 2.0 turbo diesel aqui embaixo. Esse motor gera 180 cavalos a 4.000 giros e 40,8 kg de torque a 1.500 giros, fazendo 1x100 em 11,1 segundos. Claro que esse não é um carro leve né pessoal, ele pesa 1.993 kg, um pouquinho mais leve que a tua soga né, mas é bem pesadinho. Chegando aqui na caçamba da Amarok turbo diesel, a gente tem acesso aos 1.200 litros de capacidade da caçamba. São quase 2 toneladas de carga útil que a gente pode meter aqui na caçamba. A caçamba é muito boa tá, cabe muita coisa e aguenta muita coisa também. Show assim ó, é uma das picapes mais assim bem acabadas aqui na caçamba. Realmente nesse quesito a Amarok manda muito bem. E chegando aqui na traseira da Amarok SE 4x4 turbo diesel, eu tô bem apertado aqui galera, não sobra nem um dedo aqui. Realmente aqui o espaço inteiro não é dos melhores. Mas já vai deixando o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Sério, deixa o like galera. É muito importante que você deixe o like no vídeo, porque daí o YouTube entende que você gostou do vídeo. Porque senão ele até vai te desinscrever do canal e parar de te enviar os vídeos do canal. Então deixa o like aí, é muito importante. E me segue no Instagram também, arroba caçamba com o duplo, que tem muito mesmo legal e muito conteúdo bacana sobre carro. Então me segue lá. Espaço interno aqui galera, bem complicado mesmo tá. Não tem quase nada de espaço, mas estamos sobrevivendo aqui né. Tô coladinho no banco da frente aqui, pelo menos no banco de tecido e... Tô confortável né. Claro né galera, é uma picape né, não é um sedã médio né, que tem muito espaço interno. É uma picape e acaba sendo assim em todas né, não é só aqui na Amarok né. Pelo menos o espaço pra cabeça aqui é muito bom, me sobra mais de um palmo e eu não tô encostando chifre no teto né. Quer dizer, brincadeira, acho que eu não tive chifre, eu não tenho chifre né. Ou será que tenho? Então galera, espaço interno aqui tá legal né. Legal pra uma picape né. Eu tenho também 1,85m. O banco da frente foi regulado pra mim. Então, dentro da minha expectativa, acho que tá ok. A gente tem aqui alça de mão também. Que sobe suavemente, aí é legal. E um ganchinho também, pra eu te pendurar, uma camiseta ou uma cueca. Vamos falar então aqui do acabamento da porta, que eu acho que você já imagina como é que é né. Plástico duro né, dá pra inclusive tocar um samba aqui né, porque é plástico de gol né. Vamos tocar um pagode, um sambinha aqui, porque a porta permite né. Plástico bem, assim, bem prástico mesmo né, bem simples né. Plástico de gol né, fazer o que né. É o que temos aqui, que a gente tem um puxador em plástico também. Não temos tecidinho, nem couro aqui né. E temos pelo menos um vidro elétrico, pra quem vai aqui atrás né. Porque pelo menos tem alguma coisa legalzinha aqui, pra quem vai aqui atrás. E é só isso mesmo né, porque aqui atrás do console central, a gente não tem nada né. Nenhuma CD de ar, nenhuma tomadinha USB, tomadinha 12 volts, nem nada mesmo. Nenhum porta garrafa, porta copo, a gente não tem nada aqui. A gente tem um baita espaço aqui, e não temos nada né. Inclusive nada aqui atrás do banco do motorista, e nem do passageiro né. Nenhum porta revistas, nada, nenhum apoio de braço né. Ah, Volkswagen sendo Volkswagen né. Pelo menos a gente tem apoio de cabeça e cinto de três pontos pra todo mundo né. Que segurança é sim, um forte que dá a Amarok né. A gente tem, em presença, dois airbags né. A gente não tem quatro ou seis airbags aqui nessa versão. Mas temos também né, apoio de cabeça e cinto de três pontos pra todo mundo. Controle de tração, instabilidade, assistente de descida. É um carro 4x4 também. Então é um carro bem seguro sim né. Tem uma boa estrutura também, que a Volkswagen tem feito nos seus carros né. Nas suas plataformas modulares. Pelo menos a segurança da Amarok é boa. E agora que a gente já viu o espaço interno aqui de trás, segurança, conforto. Vamos ali pro banco da frente e ver qual que é a condição pro motorista e pro passageiro. E estamos aqui no banco da frente da Amarok 4x4 do turbodiesel 2016. Isso aí. E aqui é bem melhor que ali atrás tá. O espaço interno aqui é muito melhor do que ali atrás. Já deixou teu like? Deixa teu like aí. É muito importante que você deixe teu like aí. Pra continuar ajudando o canal tá. Finge que é um joinha né. Uma doação pro canal né. Em vez de fazer um pix tu deixa o joinha já. Que já tá muito bom. Me deixa muito feliz. Deixa o like aí. Ajuda com o nosso canal a crescer ainda mais. Compartilha esse vídeo também se você quiser. E gostar do vídeo. Se não gostar pode compartilhar igual. Que o Dudu fica bem feliz. Vamos falar então do que nos interessa então galera. Vamos começar aqui pelo volante da Amarok. E galera. Volante ele não tem revestimento de couro né. É um revestimento simples mesmo né. Afinal é como é um carro off-road 4x4 pra levar carga né. Brincadeiras à parte. Mas podia ter um revestimento de couro né galera. E também a gente não tem nenhum comando aqui. Do som nem de piloto automático. Nem nada do tipo né. Mas pelo menos o volante conta com regulagem de altura e de profundidade. Ai isso é legal. Deixa eu fazer isso aqui ó. Isso é legal hein. É bem legal. Pelo menos regulagem aqui a gente tem. E outra coisa que a gente tem aqui. É um painelzinho bem legal. A gente tem um painelzinho padrão da Volkswagen né. Não é aquela tela TFT né. Digital. Mas é um painel funcional e cumpre o seu papel. A gente tem ali um computador de bordo com funções boas né. Ele tem ali informação de odômetro e de consumo médio né. O que já basta né pessoal. Mas ali a gente conta também com velocímetro e contra giros também. Temperatura do líquido de arrefecimento e marcadores de combustível né. Só o essencial né. Talvez merecia mais né. Por ser um carro. Uma picape né. 4x4. Diesel. Merecia um pouquinho mais. Mas o painel ali já cumpre a sua função né. Se bem que é o mesmo painel do Fox né. Um painel de Fox. Uma amarote. Mas tudo bem né. A gente perdoa esse rim. E aqui nós temos o rádio do carro. Não é uma central multimídia. Mas é um rádio muito bom né. Tem Bluetooth. Tem entrada auxiliar. E entrada para pendrive. Entrada USB. Tem botão físico de volume também. Qualidade do som é bom né. É um rádio muito bom. Sem ser uma central multimídia né. É o mais perto de um rádio assim. Um rádio mais top. Sem ser uma central multimídia. Mas se tu quiser tu pode trocar. Tu sabe disso. Não tem espaço aqui. Para trocar. Se tu quiser. Aqui a gente tem o botão. Para ativar a luz ali da caçanda. Pisca alerta. E para desabilitar o airbag do passageiro. Que a gente tem essa opção aqui. Sempre tem nos carros da Volkswagen. Caso tu levar uma cadeira infantil. Aqui na frente. Aqui a gente tem o ar condicionado manual né. Pô. Aí uma mancadinha né. Merecia ter um ar digital né. Assim como merecia ter um painel melhor. Um volante melhor. Merecia ter um ar digital. Aqui na Amarok né galerinha. Um carro né. Desse preço. Desse porte. Merecia ter um ar digital. Pelo menos. Uma zona só né. Mas podia ser digital. Mas. Ar manual também. Gela bem. E é o que importa. Quem compra um ar maroc dessa aqui. É para meter. Para serviço. Para trabalho. E a gente não se importa com o ar manual né. Quer dizer. Se importa sim. Aqui a gente tem um porta treco né. Pode colocar carteira. Celular. Bem legal. Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts. Para tu ir cargando teu celular. Do outro lado a gente tem um botão sem atribuição. Não sei o que é para ser isso aí na verdade. Mas. Botão sem atribuição. Aqui a gente tem os comandos da tração 4x4. A gente pode travar em 4x4. Travar o diferencial aqui. Tudo por esses botãozinhos aqui né. Eu acho bem legal mesmo né. É bem interessante ter só. Esses botãozinhos aqui. Para a gente mexer. Na tração 4x4 do carro né. Que fica mais. Tecnológico né. Uma coisa mais chique né. Aqui a gente tem um câmbio manual. De 6 velocidades da Volkswagen. Um câmbio muito bom né. Que Volkswagen né. Vocês podem descolhar do acabamento. De outras coisas. Mas. Câmbio a Volkswagen sabe fazer. Não. Dá vontade de até ficar pegando esse câmbio aqui né. É pegando o câmbio né. Brincadeira tá galera. Mas aqui ó. Câmbio muito bom. Pessoal. Trocas precisas tá. É um câmbio com 6 marchas. 6 velocidades. Tem uma boa relação de marcha. E também né. Sexta marcha aqui. É para uma estrada né. Para realmente. Economizar um pouco de diesel. Já que o diesel também. Não está tão baratinho assim. É bom economizar né. Do outro lado aqui. Aqui a gente tem o botão. Para desabilitar o controle de tração. E a estabilidade. E aqui a gente tem o botão. Para ativar o assistente de descida. Quando tiver descendo aquela descida. Tensa assim ó. Que tu tá com medo de pombar. Tu amarok. Ativa esse botão aqui. Que ele vai te auxiliar. A descer o morro. Sem mais preocupações. Aqui a gente tem dois porta trecos né. Dois porta copos. Com cinzeiro né. Te aconselho a não tirar o cinzeiro. Que depois tu vai perder. Nunca mais vai achar. Então eu deixo aqui. Como lixinho né. Ou para fumar mesmo. Se tu gosta de fumar. Aqui a gente tem um lixozinho né. Para colocar sei lá. Moedas também. Para fazer barulho. Pode ser. Que a gente tenha um freio de mão convencional. E aqui um apoio de braço. Com revestimento de couro. Bem legal. E abrindo aqui. O nosso apoio de braço. A gente tem um lixozinho. Com um espaço interno. Ok né. Podia ser um pouco maior. Mas já quebra o galho. Esse apoio de braço. É bem confortável. Mesmo sendo câmbio manual. Câmbio manual também merece um apoio de braço né. Aí mandou bem a Volkswagen. E já que a Volkswagen mandou bem aqui. Aqui na porta. Ela não mandou não hein. Plasticão duro galera. É. Como qualquer Volkswagen né. Caramento aqui é de Gol né. Gol. Plástico bem seco né. O problema não é esse acabamento de Gol né. O problema é ter acabamento de Gol custar mais de 140 mil reais né. Esse é o problema né. Mas a gente tem aqui um acabamento né. Bem simples né. A gente tem um puxador aqui em plástico também. Aqui a gente tem um. Nem aqui é couro né. A gente nem couro tem aqui na porta né. Pra ser bem sincero com vocês. Aqui merecia ser né. Mas é um plástico também. Bem duro. Bem desconfortável né. Ô dona Volkswagen. Quanto que é custar um corinho aqui na porta. Nem precisa ser soft touch. Mas um corinho aqui pro motorista pelo menos né. Ah que economia hein. Tão mandando barro Volkswagen. Caramento aqui não é o forte de vocês não. E pelo menos aqui a gente tem vidro elétrico pra todo mundo né. Afinal né. Vai que não tem né. Aqui a gente tem rebatimento dos retrovisores. E botãozinho pra comandar os espelhos retrovisores também. Aqui ao lado do volante a gente tem o botão pra comandar os faróis. Infelizmente a gente não tem farol automático nessa versão aqui. Nem limpador automático e nem retrovisor fotocrômico né. Não temos muita coisa aqui não. Vamos falar então dos bancos galera. Bancos de tecido nessa versão. Pelo menos o banco é confortável né. Tá sendo confortável no tempo que eu estou aqui né. Banco bem bom. Tem abas boas também. E o motorista conta com regulagem de altura também. Assim como o volante como vocês viram. E o passageiro também. Isso aí. Pelo menos pensar no passageiro né. Colocar uma regulagem de altura pra quem vai aqui do teu lado. Tá valendo. Aqui em cima a gente tem parasol com espelhinho. Mas sem iluminação. Iluminação só que central né. E não é em LED né. É luz comunzinha, luz amarela. Aqui a gente tem um porta óculos pra tu colocar o teu reban. Não vai usar Juliette num carro desse né. Porque não pode. E aqui a gente tem outro parasol com espelhinho também. Claro né. Eu vou te lembrar que essa aqui é a versão de entrada da Amarok Turbo Diesel né. Realmente uma versão é Turbo Diesel né. A gente tem o motorizão Turbo Diesel. Todas as qualidades da Amarok aqui. Um câmbio bom. Um motorizão bom. Uma baita visibilidade. Ela é muito boa. A Amarok que realmente você sabe né. Que a Amarok aqui é de respeito. Uma picape muito boa. Porém né. Aqui ela tá bem peladinha de equipamento né. Se bem que a maioria das picapes não oferece uma lista de conforto. Mas tem umas coisinhas que a gente sente falta né. Afinal esse é um carro não. É um carro barato né. Então a gente sente falta de algumas coisinhas que merecia ter né. Aí eu acho que eu esqueci de falar pra vocês que a gente tem direção elétrica nessa versão também. Acho que eu não falei. Tô falando agora. Mas assim galera. Um carrinho bom né. Um carro bom. Tem das suas qualidades. Só é um carro básico né. Mas se tu não liga muito pra isso né. É um baita carro. É uma baita picape. Uma picape que pode meter coisa pra trabalho. Pode meter lenha. Um monte de coisa que tu quiser ali atrás. Que tem espaço de caçamba. A gente pode fazer um passeio com a tua família também. Fazer um fora de estrada. Ir pra um sítio. Que ela dá conta do recado. Pegar uma estrada também. Viajar. Porque ela é muito boa pra isso também. E muito confortável de dirigir também. Porque com direção elétrica. Pelo manual de seis velocidades. Um motorzinho bacana. Tu bota aqui um somzinho. Liga o ar aqui. E vai de boa tá. Não tem nenhum problema. O carro tem o suficiente pra tu ir bem né. Claro. Só que a gente sente falta né. Daqueles detalhezinhos de conforto né. E mesmo não tendo essas frescuras. A Amarok continua sendo uma picape muito boa. Inclusive essa aqui está venda aqui na Cine Automóveis de Rolante. E se você não conhece a Cine Automóveis de Rolante. Tu deve conhecer né. Não vai me dizer que tu não conhece. Bom. Se tu não conhece. Agora tu tá conhecendo. É a melhor revendedora de carros da região de Rolante. Itacoara, São Leopoldo, Porto Alegre, Neuamburgo. Tem muito carro top aqui. Que eu tenho certeza que tu vai curtir. Carro zero. Sino novo. Usado. E com as melhores condições pra ti. Comprar o teu carro. Então clica no primeiro link. Aqui na descrição do vídeo. Pra acessar o estoque completo dos Cine Automóveis. Ou no segundo link. Pra falar diretamente com o Iago. E levar essa Amarok aqui. Pra tua garagem. E agora que a gente falou sobre as qualidades e defeitos da Amarok Turbo Diesel. Vamos falar um pouco mais desse motor Turbo Diesel. E ver qual o consumo dele. E qual o desempenho que você deve estar louco pra saber quanto que ele bebe. Vamos falar então dos números de consumo aqui da Amarok. Na cidade com diesel. Ela consegue médias de 9,5 km por litro. E na estrada 13,5. Que é uma média um pouco melhor né. E a gente tem que levar em consideração que é um motor 2.0 Turbo Diesel. Um motorzinho bem forte. E também esse é um carro que não é nada leve né. Ele pesa 1.993 kg. Quase 2 toneladas né. Praticamente 2 toneladas. É um carro bem pesadinho. E consegue um 0 a 100 ali em 11,1 segundos. Que é um 0 a 100 aceitável também pelo porte do carro né. No geral pessoal o consumo é razoável né. Se a gente tiver uma consideração que é o diesel né. Um carro Turbo Diesel. Uma picape Turbo Diesel. E é um consumo ok. Então clica no segundo link aqui na descrição. Pra falar diretamente com o Iago. E levar essa Amarok aqui. Pra tua garagem. E esse foi o vídeo de hoje da Amarok 4x4 2016. Deixa aqui o teu like. Te inscreve no canal. E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.